Aue, okum, aue, aue, okum, sarapá Aue, okum, aue, okum, sarapá Pisa na linha de banda que eu quero ver Ovo de ronda Pisa na linha de banda que eu quero ver Ovo que é na mironga Pisa na linha de banda que eu quero ver Ovo de ronda Pisa na linha de banda que eu quero ver Ovo que é na mironga Aue, okum, aue, okum, aue, okum, sarapá Amém. 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 Amém.